Jogar a A-Shield é diferente de jogar uma partida de temporada, você fica esperto aí, meu amigo. Mata-mata online tem uma dinâmica própria mesmo, Tiagão. Os primeiros minutos são muito importantes. São 16 times na disputa, Caio, e todos eles sabem que em uma Copa tudo é possível. Não dá mesmo pra tirar ninguém da lista de candidatos ao título. As zebras adoram aparecer em confrontos eliminatórios. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio. Tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Tiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Pegou só a bola, segue o jogo. As piricueta. Azar. Perderam a posse de bola. Robben. Foi no cantinho e entrou. Gol! O Bayern manda no placar agora. A arrancada é boa e é perigosa. E tá dentro da caixinha. Gol! Saiu o gol de empate. Lewandowski. Lewandowski. Lindo desarme completo. Rafinha. O juiz marca a falta por ali, logo no comecinho do jogo. A bola não para. Falta já batida. Chesk Fabregas. Tá aí o aniversariante do dia. Diego Costa. E tá lá dentro o gol do Chelsea. Gol! Quantos gols ele vai fazer até a defesa apertar a marcação? Essa bola entrou centímetros abaixo do travessão, Thiago. O goleiro não tinha o que fazer. O Bayern de Munique tá perdendo o jogo agora. E o marcador já foi. Cruzou. Vem o cruzamento pro Miller. Cruzou mal. E deu na mão do goleiro. Não levou perigo. Ele se livrou da bola. Apresentasso pro adversário. Pedro. William. Saiu o cruzamento. Diego Costa. Suou a camisa pra pegar essa bola. Tá difícil manter a posse de bola. Falta pro Bayern. O juizão pegou. Belíssimo corte no meio de campo. Matete. Roubou a bola sem falta. Ley da vantagem e efeito para o Chelsea. Ah, perderam a bola. Douglas Costa. Errou completamente o passe e mandou pela lateral. A bola não entrou por muito pouquinho e a gente vai rever como foi, Caio. Ela podia ter pego na trave e entrado, né, Thiagão? Realmente faltou sorte. William. Fernandes. Fernandes. Ribeiri. Seria o gol de empate, Caio. O time tá chegando, Thiago. O jogo tá aberto. Robben. Grande craque esse aí. Aaron Robben, também conhecido como Netherland, Caio. Thiagão, essa é histórica. Dá uma busca aí na internet que vocês vão entender. Goetz. Douglas Costa. A bola bate no travessão. Miller. Vem o goleirão. Tá ligado no jogo. Hazard. Chesk Fábregas. Benatia. E a bola muda de dono. Valeu o esforço pra fazer o corte. Opa, opa. Quase foi pro chão. Falta marcada pro Bayern de Munique. Diego Costa. E a bola sobrou fácil pro goleiro. Dividida firme, mas sem maldade. Miller. Chesk Fábregas. E não aconteceu nada. Tiro de meta. Bom passe de cabeça. Que perigo! Diego Costa. Ribeirinho. Ribeirinho. Guedes. Jogou dentro da área. Bola do goleiro. Gol! E agora o placar dessa Copa EA Shield tá empatado. E não vai ser surpresa se ficar assim até o final. Podemos até ter uma decisão por pênaltis. Boa colocação. Boa impulsão. E tá aí o gol de cabeça. Thiago, é complicado criticar o goleiro depois da primeira defesa. Mas ele podia ter jogado sim pra escanteio. E olha o gol! Olha o gol! 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 Não tem mais empate no placar. A disputa tá aberta, Caio Ribeiro. E isso é até incomum na Copa EA Shield, Thiago. Os jogos costumam ser muito mais trucados. Um gol que saiu no finalzinho do primeiro tempo, Caio. E isso costuma destruir o moral do adversário, Thiago. Repara que ele olha o posicionamento do goleiro e bate firme na bola, pelo alto. O Bayern de Munique tá perdendo o jogo agora. Pedro. Bateu! E o jogo tá parado. O juizão pegou o impedimento do William. Azar. Acaba o primeiro tempo. 3 a 2. Um bom primeiro tempo, Caio. E um gol no finalzinho. Eu só espero que esse gol... Jogo reiniciado pelo Bayern de Munique por aqui. William. Diego Costa. Miller. A marcação chegou. Azar. Matite. Lindo desarme completo. William. O time continua chegando, Caio Ribeiro. Tá certo, Thiago. Não pode chamar o adversário pra cima. William. Lewandowski. Diego Costa. Rafinha. Rafinha. Parou o jogo. Tem falta do Chelsea. Guedes. Matite. E é falta. Chelsea já vai bater. Pedro. Chute do William. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. E é... Quanta habilidade. Miquel. Miquel. Robben. Thomas Miller vai comandando o ataque. Olha a bola na área. Perderam a bola. E é falta do jogador do Bayern de Munique. Ivanovic. Devolveu rapidinho. Ele se livrou da bola. Apresentasso pro adversário. Lewandowski. Lewandowski. Iberri. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Diego Costa. Arriscou. Arriscou. Pegou o goleiro. Sensacional. Ivanovic. O goleiro nem se mexeu. Falta marcada pro Bayern de Munique. William. Passe precipitado. Deu nisso, ó. Bola pela lateral. Matite. E eles perdem a bola. Riberri. Dá essa bola aqui, disse o marcador. Bateu direto. Defesa sensacional do goleiro. Pedro. Miquel. Jogo de cintura pra desviar do carrinho. Lewandowski. Miller. O time retoma a posse de bola no meio de campo. E o outro time pega a bola. Matite. Bernal. William. Bem na dividida. E o estádio virou uma panela de pressão, Caio Ribeiro. Thiagão, a torcida tá fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. Quase terminando o jogo e um gol de vantagem, Caio. A vantagem foi magra, mas não importa, Thiago. O que importa são os três pontos na conta. O Bayern ganha lateral ali na frente. Lewandowski. Foi bem na dividida e ficou com ela. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. William. Matite. Sai a bola. É escanteio. Bateu. E tinha um goleiro no meio do caminho. O caminho. O jogador tá caído ali. Tem todo jeito de ser uma distensão. Ninguém vai dar combate. Miller. Defendeu o goleiro. Tem um cara ali na arquibancada que não quer nem ver o escanteio. Não cabeceou como queria. Mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil pro goleirão. Vamos ter jogo por mais dois minutos segundo a arbitragem. Bom passe, mas a zaga foi melhor ainda. Aspilicueta. Robben. Arendt. E o que é rápido, Robben, e o que é rápido, Robben Caio Ribeiro? Joga demais, cracaço. É rápido, driblador e ainda faz gol. O time indo pro ataque no final, eles acreditam no empate. Pode ser a última chance de empatar. Fim de jogo. E que jogaço. 3 a 2. Foi um jogaço, Caio Ribeiro. O time indo pro ataque no final. Estar no final. Fim de jogo. Tornando pela допutada. Fim de jogo.